Nossa, assim você tem nada Ai, se te pegou, ai, ai, se te pegou Delícia, delícia Assim você tem nada Ai, se te pegou, ai, se te pegou Na balada Ai, se te pegou, ai, se te pegou E se te pegou, ai, se te pegou Com o meu coração e com o meu coração Nossa, nossa